E aí pessoal do canal do avião, mais um vídeo aqui para vocês Aqui no canal do avião O avião se alinhando aí a pista A gravação você percebe que não tá ficando legal, pessoal, que tá chegando a noite Você vê que a gravação já vai perdendo um pouco da qualidade, né? Por isso que normalmente a gente não faz vídeo à noite Devido ao recurso que a gente tem ou que a gente não tem Vamos embora Legal, né pessoal? É, teve pouca fala nesse vídeo aí Tô com o rádio ligado aqui, mas teve pouca fala Beleza, filha Esse é o mais ruim E aí E aí É, tá bem, né, ó Ano, né? E aí